Fala pessoal, vamos resolver essas potências aqui, potência com expoente negativo, né? Como a gente faz quando o expoente negativo, troca o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador, né? Então, ok, é negativo, então a gente troca, né? É 4 sobre 5, então fica 5 sobre 4, né? Ok? E o expoente fica como? Fica positivo, né? Eu investi o oitava menos 2, ficou 2, né? Então, fica como aqui? Eu disse o membro aqui, ó, fica 5 elevado a 2 e 4 elevado a 2, né? Então, 5 elevado a 2, 5 ao quadrado é quanto? 25 e 4 ao quadrado, quanto é? 16, né? Ok? Tranquilo? Vamos dar mais para simplificar aqui. Então, vamos para a outra. 10 sobre 3 elevado a menos 4, ok? Como é que a gente faz? Pega, inverte, né? 3 sobre 10 e é menos 4, fica 4, né? Que eu investi. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 à quarta sobre 10 à quarta, né? Então, 3 à quarta dá quanto? 81, né? E 10 à quarta, ok? 4, então é 10, 0, né? O 10... Então, fica 81 sobre 10 mil, né? E aqui, 4 sobre 9 menos 4, né? Fica como? Eu pego o inverto, né? 9 sobre 4, ok? E fica 4, né? Elevado a 4, então fica como aqui? E fica... Fica 9 elevado a 4, ok? E 4 elevado a 4, né? Ok? Isso aqui, 9 elevado a 4, dá quanto? Dá... Eu fico aqui na calcola do 2, 6.661, ok? E 4 elevado a 4, dá 256, ok? Ok? Tranquilo? Então, esse exercício aí para a gente treinar expoentes negativos, né? Tá ok? Vamos ver como é tranquilo, tá certo? Então, é isso aí. Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal e aí explica isso, tá certo? Valeu!